Creme para as mãos, base de âmbar gris, lavanda do TNC, vestígio de mais alguma coisa. Lã de ovelha. Adorável. O que é âmbar gris? Âmbar gris é um produto das baleias. E por mais que quiséssemos, não poderíamos importá-lo. Existe a lei das espécies em extinção. Onde não é ilegal. Japão, é claro, em alguns lugares da Europa, certamente encontraria em algum lugar de Paris, Roma, Amsterdã. Talvez em Londres. E esse buquê foi preparado conforme as especificações de alguém. Há como encontrar essas lojas? É claro, vamos dar uma lista. E será pequena.